Ok meus amigos, boa tarde a todos, com este equipamento aqui nós estaremos solucionando definitivamente o problema, o velho problema do alternador da L200, ok? Aguarde aí em breve novas informações, vá acompanhando aí o nosso canal que você vai ver a solução definitiva para o problema do alternador da L200, em breve novas informações.